Uma solenidade na tarde de segunda-feira marcou a inauguração da nova sede da Delegacia de Polícia Civil de São Tomás de Aquino, que é coordenada pela 4ª Delegacia Regional de São Sebastião do Paraíso. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença da chefe adjunta da Polícia Civil de Minas Gerais, Maria de Lourdes Camille, do chefe do 18º Departamento de Polícia Civil do Estado, Braulo Estivani Jr., do delegado regional da 4ª Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso, Marcos Roberto Piedade, delegados de comarcas da região, da juíza de direito da vara criminal Edna Pinto, além de vereadores e autoridades locais. Após o cerimonial, os convidados conheceram a nova sede da Polícia Civil. A chefe adjunta do Estado, juntamente com o delegado titular Rodrigo Bittar, fizeram o encerramento da placa de inauguração. Quando o Estado não propicia recursos, a própria municipalidade acaba suprindo essa deficiência. Como disse no meu discurso, a responsabilidade é de todos, a segurança pública é responsabilidade de todos, né? Então, essas parcerias são extremamente importantes, porque é o que realmente faz funcionar. O novo prédio, que está localizado na rua Tília Maral, no centro de Santo Tomás de Aquino, pertence ao Estado e estava desativado. Através de uma parceria, o local foi reformado e adequado pela Prefeitura, atendendo as necessidades da Polícia Investigativa. Nós somos muito cobrados, né? Nós do Poder Público e assim, nós temos a felicidade de ter essa parceria com o Legislativo e nós damos todo apoio também à Polícia Militar e Polícia Civil hoje, né? E nós estamos muito felizes por estar entregando a reforma da Delegacia, da Polícia Civil. E a preocupação nossa também é por estarmos na divisa do Estado de São Paulo. Então, o empenho nosso em proteger a população é muito grande. Para o delegado Rodrigo Bittar, a nova sede é uma conquista, já que o prédio anterior, onde a Polícia Civil estava localizada, era muito antigo e precário e deixou de atender as necessidades da polícia e da população em geral. Era uma sede antiga, um prédio antigo e ela já não observava mais algumas regras que estão em vigor hoje, como principalmente o acesso ao idoso e ao cadeirante. A escada era muito íngreme, né? Ainda de acordo com o delegado titular de Santo Tomás de Aquino, o principal objetivo da mudança foi proporcionar condições de atendimento mais adequadas à população. Diariamente nós recebemos lá um volume considerável de pessoas que nos procuram para fazer um registro de ocorrência, emissão de carteira de identidade, prestarem depoimentos e inquéritos policiais, etc. Então tinha-se a necessidade de uma nova sede, não só para melhor atender as necessidades dos servidores policiais, mas também pensando na população aquinense que hoje tem uma sede com condições mais favoráveis. O delegado regional, Marcos Roberto Piedade, destacou a importância da parceria entre o Poder Público Municipal e a Polícia Civil na viabilização da nova sede, que vai melhorar o atendimento à população e oferecer suportes para que os policiais possam desempenhar suas funções. Não basta que nós tenhamos policiais abnegados, com força e vontade, e que nós não propiciemos condições adequadas de trabalho. É necessário que tenha uma casa, uma delegacia de polícia, com a parte instrumental, computadores, as salas, os gabinetes, bem, que os acomodem com certo conforto, para que na rua eles façam o serviço e saibam que do dia a dia, dentro da delegacia, nos seus afazeres, a Polícia Civil, a comunidade está dando suporte necessário. Em seu pronunciamento, o chefe do 18º Departamento de Polícia Civil do Estado falou sobre as questões de segurança pública, enfatizando que as drogas são, em disparado, o maior problema enfrentado atualmente pelas autoridades. Braulio Stivani ressaltou ainda que o trabalho preventivo da Polícia Militar e o repressivo da Polícia Civil são insuficientes para combater a criminalidade se não houver programas sociais e políticas públicas de prevenção. Eu não me restringiria somente à parceria do Poder Público Municipal na inauguração da sede. Eu penso que a parceria entre a Polícia Civil e o Poder Público Municipal tem que ir além de uma inauguração de um prédio, como eu ressaltei no meu discurso. Nós, na verdade, devemos criar uma atmosfera positiva para que ações voltadas para a prevenção sejam efetivamente colocadas em prática no município. E a Polícia Civil possui informações importantes para até nortear o prefeito municipal, a prefeita municipal, na adoção dessas ações.